Vereador Gepson, até V. Exª até pedir pela ordem nessa coisa, porque a gente pede, pediu para suprimir o grande expediente, porque a gente não quer usar o grande expediente. No pequeno expediente não existe a parte. Pela ordem, pode ser feito. Depois da palavra do vereador, V. Exª pede pela parte. Não, pela ordem agora. Pela ordem. Pela ordem agora, interrompendo. Interrompendo pela ordem. Na verdade é o seguinte, a gente já interrompeu quantos minutos aí? 10 minutos de cada um? Mais de duas horas. E o debate aqui no parlamento, às vezes, é necessário. Às vezes é necessário interromper até para acrescentar alguma situação. Já que já suprimimos, vamos ser maleável aqui nessa discussão aqui. Eu estou dizendo o seguinte, que o representante do secretário, ele se comprometeu aqui, que só fecha depois da licitação pronta, e aí a obra vai começar a fechar. Ele falou aqui isso. Isso é bom a gente consignar na ata, porque aí já é um compromisso que não vai fechar para fazer licitação, etc e tal. Ele falou aqui, que faz licitação, ou seja, vai ter um período que vai funcionar os dois. Vai ter um período aí que vai estar funcionando os dois. Isso é importante falar, porque aí fica uma contradição. Se vai funcionar os dois, como é que vai funcionar com o funcionário do regional lá? Se vai ter um período que vai funcionar os dois. Então, isso aí a gente precisa já ressaltar, até para cobrar o cumprimento que foi dito nessa casa aqui. Ele disse aqui, só depois da licitação, etc e tal. Isso aí, o Constato fala dele na ata, a gente não pode esquecer isso, que na aprovação da ata fazer isso. Porque aí já é uma vitória nossa aqui, presidente. Porque vai ficar um tempo aí funcionando os dois, até que possa, na verdade, ter essa transição de ônibus, de transporte, etc e tal. Então, isso é importante ressaltar, porque a imprensa, parte da imprensa, ela tem sido injusta com essa Câmara. E não estou falando isso com relação ao vereador Gerbson, não. Eu estou falando isso com relação à Câmara. Existem projetos aí apresentados e aprovados aí. Existem projetos aí, presidente, votados e aprovados, que nunca passaram por aqui projetos do nível que está tendo aí. A gente tem feito um trabalho aqui, que todo o problema que acontece em Ilhéus, a gente traz a discussão para aqui, traz a responsabilidade para aqui e a gente tem conseguido muita coisa aí através do nosso trabalho aqui. Aí a imprensa vai dizer que é a pior Câmara de Ilhéus, todos os últimos tempos. Então, vereador Ivo, você está certo. No momento em que a gente ressalta, eu quis deixar claro aqui a importância daquela estrutura ali, porque muita gente não teve a oportunidade nossa de entrar ali, ver e conhecer. E a obrigação nossa aqui é passar a informação para quem a gente representa. Então, eu não podia chegar hoje aqui e falar o que eu não vi, vereador Fabrício. Mas em nenhum momento eu deixei de falar dos problemas que nós estamos aqui discutindo e estamos conseguindo vencer e melhorar as situações. Então, vereador Ivo, você está certo. Vamos dizer aqui que os postos médicos de Ilhéus estão funcionando perfeitamente? Vamos dizer aqui que não precisa melhorar a saúde básica da cidade? Precise muito. E se essa transição necessita de uma atenção especial do Executivo para que melhore os postos, vamos exigir que melhore. Para concluir, vereador. Era só isso que eu queria falar, vereador. Para concluir, seu presidente, para concluir, seu presidente. Então, seu presidente, concluindo, como eu tinha colocado, nós não podemos de maneira nenhuma sacrificar o município de Ilhéus. sacrificar o governo Mário Alexandre, a secretária de Saúde. Por quê? E exigir de que a atenção básica funcione no prazo curto. Nós não temos essa condição no momento. Porque a nossa estrutura básica, ela vem sofrendo degradação há muitos anos, vereador Macrise. Ela vem sofrendo, tem muitos anos que ninguém nunca deu atenção de reforma, de construção de imposto. Você vê, o vereador Juarez sempre está aqui cobrando pela comunidade dele. Sempre está cobrando a construção do posto de saúde da Avenida Pescea Isabel. Então, é uma cobrança que ele tem feito, mas o município não tem condições de fazer isso. Então, como é que nós vamos aceitar ou ficar calado, simplesmente, o governo do estado, é a única unidade gerida pelo governo do estado aqui, que é o hospital regional, fechar e simplesmente dizer, agora, a atenção básica que o regional faz, o município de Ilhéus vai ter que fazer. Eu pergunto aos senhores, como é que o município de Ilhéus vai fazer isso, meus amigos? Como é que o município de Ilhéus vai jogar? Meu amigo, você sabe quantos atendimentos por dia o hospital regional faz? Você sabe quantos atendimentos é feito ali diariamente? 600 atendimentos diariamente, 24 horas funcionando com todas as especialidades, com exame, com medicamento, com tudo, senhores. Os hospitais que atendem, que fazem o atendimento público no município de Ilhéus, eles não têm como aderir a essa demanda. Eu estou brigando e estou falando, aqueles que os senhores entendam, que não tem como atender a essa demanda. O hospital São José não tem, o hospital da Cossi não tem, são 18 atendimentos por mês o hospital regional. 18 mil, 18 mil atendimentos por mês o hospital regional faz aqui na nossa cidade. E atende Ilhéus, atende Uruçuca, atende até Itabuna, que se dizia um polo de saúde, que hoje em Ilhéus se torna um polo de saúde. Agradecemos o governo do estado ser sensível nessa dívida que o estado tinha e o governador atual, claro, a gente parabeniza, a gente sabe disso. A gente não pode aqui dizer que o governo não fez o dever de casa, ele fez, mas só que ele precisa fazer o dever de casa e precisa manter o caderno em dias. Nós precisamos ter o caderno em dias, que é um hospital regional, pelo menos, dando esse aporte, esse suporte, se o senhor presidente já concluiu nesse suporte, para que possa pelo menos ficar aí um ano, dois anos, até a nossa atenção básica puder se estruturar para poder atender a população. Era isso que eu queria colocar, para ser bem claro nisso aí, o município não tem, eu estou dizendo que o município não tem, porque não tem. E peço que o governo Rui Costa seja sensível, seja sensível com a população de Ilhéus, que seja sensível com os servidores do regional, na sua transferência, na sua comunicação com os servidores, porque ele é um trabalhador, é do partido dos trabalhadores, ele tem que dar aula nessa transição, ele tem que dar aula porque ele é bom nisso, o PT é bom nisso, o vereador Macri sabe o que eu estou falando aqui, é um vereador atuante, aí que conhece e que sabe, e eu tenho certeza que o governador, junto com o seu secretário, vai rever essa situação, é isso que nós pedimos, vereador Macri, que vossa excelência leve essa queixa, eu sei que vossa excelência tem falado, vossa excelência já falou aqui hoje, defendeu muito bem a população, mas nós precisamos é que o governo do estado esteja sensível, seja sensível em manter o regional funcionando por um período até a nossa atenção básica poder estar funcionando para atender o povo. Senhor presidente, no momento oportuno, gostaria de botar um requerimento para que desse um espaço de no máximo uma hora em uma sessão ainda a programar, porque eu preciso ver com o primeiro secretário se há condições ainda, não quero atropelar a pauta do final de ano, é pedido do pessoal do satélite, que estão aí formando um novo grupo para resgatar o negócio do remo, e eu acho interessante que nós perdemos o remo para o Baitaba, e vamos perder a canoagem para a Itacaré, nós precisamos tomar cuidado com isso aí, nós precisamos defender o esporte, e o remo em Léus é tradição, não é o Baitaba não, o Baitaba passou na frente da gente, nós precisamos defender, e precisamos ir à frente dessa defesa, e assim no momento oportuno, senhor presidente, um requerimento para dar um espaço para a nova diretoria que está se formando, um novo grupo de resgate ao satélite. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Juarez. Mais uma vez, boa noite a todos, presidente. Quero fazer mais uma vez um reclame, presidente. Ali na descida da ponte, que dá acesso à vinda para o Cisabel, está lá, gente, o trilho quebrou, quando os motoristas passam por ali, está difícil, para cortar o pneu é muito fácil. E as pessoas vêm reclamando, inclusive nas redes sociais, em relação àquela situação. A gente pede que o governo dê uma olhadinha ali com carinho. Foi feito hoje, vereador. Foi feito hoje, então que maravilha, né, então estou desatualizado, mas graças a Deus foi resolvido. E em questão da justiça, nosso amigo vereador Luiz Escuta falou aqui, escuta, parabenizar a vossa senhoria pela explanação. E a gente espera, né, que a justiça continue com as suas ações. É porque está difícil, o povo não está acreditando mais nos políticos brasileiros. Então a gente espera, sim, que a justiça continue o seu trabalho e que tenha total liberdade para prender esses corruptos que estão no nosso país, acabando com a saúde, a educação e por aí vai. Muito obrigado, presidente. Ok, vereador Juarez. Agora, vereador Macrise. Senhor presidente, eu vou provocar uma mudança um pouquinho de assunto. Parece-me que, claro que a gente ainda tem muito a discutir em relação às questões que envolvem a saúde. E eu falava aqui para a secretária de que ela esteja preparada juntamente com o prefeito, porque nos meses de dezembro, janeiro, vai chover ainda de reclamações, de problemas, porque, de fato, a atenção básica na cidade, ela vem em uma situação precária há muitos anos. Muito bem. Mas eu quero, senhor presidente, provocar uma outra situação e peço para que o líder do governo, sendo possível, seja o porta-voz dessa fala, porque, vereador Ivo, não é não, vereador Ivo? Não foi, vereador Ivo? Então, foi? Então, pronto. Então, qual é a situação, vereador Carqueja, vossa excelência como líder do governo? Eu venho colocando aqui nesta casa, já há alguns meses, a situação da forma de condução para o combate ao transporte alternativo, clandestino, complementar, como queiram chamar. O que é que ocorre para vossas excelências entenderem que isso é muito importante? Eu mostrei para o prefeito, para o senhor Gilson, mostrei em Salvador, para o diretor-geral do Detran no Estado, o senhor Lúcio, mostrei para o comando regional da Polícia Militar, o senhor Teixeira, um carro branco que anda com dois policiais militares e um agente de trânsito. Esse carro branco tem uma placa adulterada, onde tem escrita a palavra Detran apenas. Fui procurar informação, porque tinham me dito de que alguns veículos poderiam andar com a placa daquela forma, tal, tal, tal. Aquele veículo especificamente não pode andar com a placa com o nome Detran. Aquele veículo é, há uma probabilidade muitíssimo grande de ser de uma funcionária do município que está cedida para o Detran. É um carro particular, e carro particular fazendo vez de viatura, de veículo público, quem está pagando esse carro? Ou se aconteceu algum problema com esse carro, quem é o responsável com esse carro? E aí o que é que ocorre? A polícia militar dentro, alimentando também o erro equívoco. E, o pior de tudo, tudo isso está acontecendo com a perseguição com os trabalhadores desse setor, porque está legitimado com a presença do agente de trânsito. Porque o município é que é o responsável por fiscalizar transporte de pessoas. O transporte é municipalizado. Então, no dia 11 de setembro, quando ocorreu aquela perseguição pelas ruas da cidade, deste veículo branco, adulterado, em um carro suspeito de estar fazendo transporte clandestino, esse carro saiu aí, louco, correndo pela cidade, foi no sentido Banco da Vitória, as pessoas afirmam de que houve dois disparos de arma de fogo de dentro deste carro, que estourou o pneu do carro que estava sendo perseguido, e que atropelou uma moto, e que o condutor da moto foi para o regional com fratura na perna e no braço, por pouco não teve um óbito. É ele que está preste a ser amputado? Pronto, preste a ser amputado. Então, esse problema, por exemplo, a família vai ter que fazer um processo contra o município de Ilhéus, porque a ação está sendo legitimada pela presença do agente de trânsito. E aí fica o jogo de empurra. Quando você vai conversar com os representantes da prefeitura, não, a gente só está fazendo um apoio porque é o Ministério Público que está fazendo a ação. Aí você vai para a polícia, não, a polícia só está acompanhando, mas a ação não é da polícia. Aí o promotor, doutor Paulo, que esteve aqui há poucos dias, eu perguntei para ele, ele falou, não, o Ministério Público está encabeçando a ação. Aí eu perguntei, mas então, doutor, o Ministério Público também está autorizando as irregularidades que estão acontecendo? Porque, ao invés de retenção, estão fazendo apreensão. O que é que diz a legislação? Veículo suspeito acusado de transporte de pessoas, ele tem que ser parado, as pessoas têm que sair do transporte, ele vai ser autuado e liberado. Os carros estão sendo presos, não conseguem tirar, apesar de que agora, tanto a Defensoria Pública como o juiz da Fazenda Pública já tem um entendimento muito bem encaminhado, muito claro, de que não cabe essa apreensão, para concluir, seu presidente, e está mandando soltar esses carros. Então, vereador Carquejo, Vossa Excelência, como líder do governo, eu quero deixar claro aqui, o município vai ser responsabilizado ainda de muitos atos pela irregularidade da ação. Eu não estou aqui defendendo de que as pessoas continuem agindo na clandestinidade, não sou a favor da ilegalidade. E por isso, eu não quero ver o Detran, a polícia e o agente de trânsito estarem cometendo as irregularidades, arbitrariedades. Para finalizar, seu presidente, uma funcionária do nosso gabinete foi persuadida pelo policial e pelo agente de que se ela não fosse para a delegacia depor contra o motorista que estava cometendo o crime, que ela também podia ser presa. Então, ilegalidade sobre irregularidade. E isso tudo está sendo legitimado pela presença do agente de trânsito. Então, que seja discutido a utilização daquela lei do ano de 2000 até que se regularize e que a gente consiga avançar para a regulamentação do transporte complementar na cidade de Levos. Vereador Fabrício Nascimento. Bom, fiz o terapeuta, escuta. Boa noite, mais uma vez. Pássaro da comunidade, imprensa, senhor presidente, demais colegas. Justamente o que o Ivo falou aí, a preocupação, viu, vereador Ivo? A preocupação de todos aqui, em relação ao fechamento do hospital regional. E eu acho que a vossa excelência falou em relação a manter a emergência clínica. Eu acho que seria ideal a emergência clínica ficar mais um ano para estruturar, concordo plenamente. Seria ideal para a nossa cidade de Levos, para manter a saúde melhor do que está. Vereador Ivo, em relação à sessão especial que teve aqui sobre o Uber, lembra, Ivo? Está do Ministério Público presente. O Sultran é o Serviço de Trânsito. Isso. Pois é, senhor presidente, em exercício. Foi comunicado aqui que haveria punição para esse transporte Uber. Mas hoje na cidade já está tomando conta. Pois é, mas o Ministério Público aqui falou aqui. E não era legal. Gilson aqui também falou que seria punido. E eu quero provocar aqui ao prefeito, a Gilson também, para fazer essa fiscalização, porque os taxistas mantêm aí os pagamentos em dias do Alvará, têm impostos e estão sendo prejudicados. E essas pessoas que vêm com o aplicativo, hoje estão se prevenciando e os taxistas hoje estão sofrendo. Eu espero que o governo, viu, Carqueja, que passem informação para a superintendência de trânsito, essas informações. Muito obrigado.